Ela vai louvar esse outro hino e vocês vão estar com a mão segurando, fechando Na hora que você não conseguir segurar mais, aí você pode soltar adorando Mas primeiro eu quero orar Fecha os teus olhos Pai, eu quero profetizar ó Deus Que aqui na cidade de Caldazinha Alabanai decanta Deus na zona rural, no culto, na roça Alabanai decanta Deus eu profetizo que neste lugar Alabanai decanta Deus vai levantar vaso O Senhor vai batizar, o Senhor vai incendiar Alabanai decanta Deus vai tomar de um lado Deus vai tomar de outro Deus vai levantar profeta como Eliseu Deus vai abrir o olho espiritual Eu profetizo E ribiaide decanta Que se você crer, a sua vida é espiritual Não será a mesma Alabanai decanta Ribiaide cova Eu profetizo que o Espírito Santo Vai tomar a tua vida hoje por completo Alabanai decanta Teu corpo vai estremecer Teus lábios Ele irá tomar Os teus pés Ele irá conduzir E você será marcado por esta glória Por este fogo E ribiaide cova E eu quero que você continue de mão Que você continue orando Que você continue buscando Porque há uma unção sendo distribuída Há uma unção sendo derramada Há um fogo, há uma glória Sendo ribiaide calama Ai, decanta Derramada Ai, decas Oh, aleluia Lebas Lebas Vai dando lugar Tem mistério Tem mistério Levanta a bomba adorar Quem vê adorar Ei, cala Hoje a terra vai tremer E o céu vai se abrir A presença do Deus vivo Sente Ele aí, sente Ele está presente aqui Vai no corredor, Senhor Tem cura, tem reno Vai no corredor O céu Fecha a glória De Deus Dentro dessa reunião Hoje a terra vai tremer E o céu está aqui A presença do Deus vivo Ele está presente aqui Tem cura, tem reno Chega em todo o céu Fecha uma glória Dentro dessa Vai, vai, vai Glória Jesus está aqui Glória Já posso sentir Glória Ele vai operar Glória Ele vai me amar Glória Eu já posso ver Glória Hoje a terra vai tremer Glória E tu crê Vai, 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 vai Glória Ele está aqui Glória Já posso sentir Glória Ele quer operar Glória Ele quer derramar Glória Eu só posso ver Glória Hoje a que desceu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Receba Receba Vou, vai, vai, vai Vai, 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 vai Hoje a terra vai E o salve está para si Apreciado todo poderoso Ele está, ele está Dego, deixa, deixa Jesus está pegando o crente E eu vejo a glória Dentro dessa Vai, 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 vai É muita glória, é muita glória, vai É muita glória, vai É muita glória, vai É muita glória Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega Ele está aqui Ele está aqui Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 Dê uma bola de fogo aqui!